Olá pessoal, eu sou a Gabi do Sudserto e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, bom, vocês já viram o título, não tem muito suspense pra eu fazer. Mas antes de eu começar a explicar tudo o que aconteceu, eu quero colocar aqui alguns trechos, alguns takes que eu gravei durante o processo de preparação pro meu intercâmbio. Gravei alguns takes pra vocês e assim, não quero que esses takes sejam perdidos. Estão martelando aqui, se vocês escutarem, perdão, não tenho o que fazer. Então eu quero colocar esses takes aqui, quero que vocês vejam o que foi que foi acontecendo, como que foi muito da preparação que eu tive que fazer e é isso. Já já eu volto pra contar realmente tudo o que aconteceu, tintim por tintim. Olá pessoal, eu sou a Gabi do Sudserto e eu estou começando um vídeo completamente diferente do que eu estou acostumada a fazer. Eu não esperava começar esse vídeo hoje, hoje é dia 13 de maio, é feriado aqui na minha cidade. Os meus planejamentos para este feriado era fazer trabalho da faculdade, era ler, era fazer um skincare, era gravar vídeo pra vocês. Não esse vídeo, mas enfim, estou tendo que gravar esse vídeo. Porque, enfim, comecei a fazer algumas coisas do meu intercâmbio. Algumas coisas que eu preciso resolver pra fazer o intercâmbio. Eu já tinha feito o meu application, mas como estava tudo muito incerto, eu ainda não tinha gravado pra vocês. Enfim, depois eu posso fazer um vídeo sobre o application e tudo mais. Mas foi tudo muito fácil, porque, enfim, a faculdade me ajudou. E agora estou tendo que fazer, pedir uma permissão de estudos. O que aconteceu foi que a faculdade enviou um e-mail ontem, dia 12 de maio, e a gente tem que enviar essa permissão, essa application pra permissão de estudos. A idade é 15. E está um pouco puxado a gente ver esses documentos, todas essas coisas. Mas espero que dê tudo certo. Eu estou tentando entender aqui. Foi muita informação. Eu tinha acabado de acordar e aí um dos meninos que vai no intercâmbio comigo mandou isso. Eu não tinha visto isso, porque na hora de fazer a minha application, como eu tive que fazer de novo, porque ano passado eu já tinha feito uma e usei o meu e-mail principal, eu tive que fazer com outro e-mail. E é um e-mail que eu não uso muito, então eu não vi que tinha chegado e-mail. Então, graças a Deus, este menino mandou mensagem no grupo avisando. E aí eu consegui ver. E eu tinha acabado de acordar e foi muita informação. A minha carta de admissão e esse negócio desse study permit. E eu estou um pouco confusa com tudo isso, mas... Agora eu estou um pouquinho mais calma. Eu já estava mais nervosa antes, mas agora eu estou um pouquinho mais calma, porque eu estou entendendo mais o que eu tenho que fazer. Então, é isso. Eu vou tentar resolver as coisas aqui. Vou mostrar a minha carta de admissão para vocês. Tentando aqui mostrar a minha carta de admissão para vocês, sem mostrar nenhuma informação. Mas está aqui, ó. Essa carta confirma que a Gabriela Pedroso Vilas Boas, nasceu desde 19 de junho de 1998, da PUC, foi oficialmente admitida como uma estudante intercambista na Universidade de Saskatchewan para o segundo semestre de 2021, de 2 de setembro a 31 de dezembro. E é isto. Olá, pessoal. Hoje é dia 10 de junho. Estou aqui para fazer uma atualização para vocês em relação ao processo do meu intercâmbio, né? Estou gravando esses vídeos ao longo dos dias. Hoje é dia 10 de junho. E eu vim fazer uma atualização porque o que aconteceu essa semana? Hoje já é quinta-feira. Na segunda-feira, eu acordei precisando agendar um horário no... Eu não sei exatamente se é o consulado, mas é num centro de solicitação de visto do canadense que chama Visa... Não sei o que é lá. Center. Para poder tirar a minha biometria. Porque o meu processo para fazer o study permit, né? Para conseguir o study permit, foi tudo online, mas eu preciso tirar a minha biometria, ou seja, tirar a minha digital em um centro. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui marcar, não tinha horário em São Paulo, que é o centro mais perto de mim. Não tinha, simplesmente... Na verdade, tinha. Para dia 20 de agosto. Eu vou em setembro, gente. E, assim, o resultado do meu study permit é até dia 6 de agosto que eles vão lançar. Que eles vão divulgar, né? Então, tinha que ser antes. E aí, eu comecei a ficar desesperada. Eu chorei. Nossa, foi horrível. Eu consegui um horário em Brasília. Gente, Brasília é mais de 12 horas de viagem de carro aqui da minha cidade. Consegui um horário em Brasília no dia 1º de julho. E aí, depois que eu consegui o horário, tudo que eu fiquei tentando fazer era mudar o meu horário. Consegui um horário em São Paulo e mudar. Eu consegui um horário em São Paulo no dia 16 de julho. Então, dia 16 de julho eu vou lá. Vou fazer a minha biometria e tudo mais. E deu certo no final das contas. A gente conseguiu em São Paulo. A gente conseguiu em julho ainda. Então, espero que dê tudo certo. Mas eu só vim atualizar aqui a vocês. Tá cada vez ficando mais perto. E eu tô assustada e ansiosa ao mesmo tempo. Mas parece que tá muito perto. Ai, gente. Eu não sei. Provavelmente a próxima atualização que eu vou ter aqui vai ser eu indo pra lá, né? Tirar a minha biometria e tudo mais. Então, é isso. Olá, pessoal. Voltando aqui pra fazer mais uma atualização. Na verdade, várias atualizações pra vocês do intercâmbio. Hoje é dia 27 de julho já. Faz bastante tempo que eu não venho aqui falar sobre qualquer coisa com vocês. E, bom. Algumas coisas aconteceram. No dia 16 de julho eu fui pra São Paulo fazer a minha biometria do processo de visto. Ainda não deram o resultado do meu visto. Estou ficando surtada com isso já porque preciso do resultado do meu visto pra poder fazer as coisas, né? Enfim. Fui pra lá. Deu tudo certo lá. E agora eu tô só aguardando o resultado do visto. Então, tô dependendo disso. Outra coisa que eu tenho que atualizar a vocês é as matérias que vou estudar lá no Canadá. Eu tentei aplicar pra quatro matérias. E aí só três foram aprovadas. Que eu tô pegando aqui. Que vão ser Immigration Law, né? Direito do Imigrante. Aboriginal Law. Que é Direito dos Aborígenes, né? Dos indígenas lá. E Labor and Employment Law. Que é Direito do Trabalho, basicamente. E do empregado. Empregador. Sei lá. Enfim. Eu tinha tentado pegar um tópico especial de proteção à criança, né? Direito da proteção à criança. Mas não rolou. Porque eu sou intercambista. E intercambistas não podem pegar esse tipo de matéria. Mas enfim. Basicamente é isso. Vou pegar essas três matérias. Eu tenho aula, tipo, poucos dias na semana, gente. Se não me engano, Aboriginal Law eu tenho dois dias na semana. Que é, tipo, quarta e sexta de manhã. E Labor e Immigration Law eu tenho, tipo, um dia na semana. Cada um é terça. Segunda e terça. Então, tipo, quinta eu não tenho aula. Sexta eu não tenho aula de tarde. Quinta eu também não tenho aula de tarde. E segunda e terça. Quarta eu também não tenho aula de tarde. E segunda e terça eu não tenho aula de dia. Então, assim, é uma bagunça. Mas enfim. E aí, isso também já tá certo. Já estou matriculada nessas matérias. E a última coisa que eu tenho que atualizar vocês é que agora eu já tenho lugar pra morar também. Eu não vou ficar na faculdade. Muita gente me perguntou se eu ia ficar na faculdade. Não compensava pra mim o preço pra ficar na faculdade. Então acabou que eu estava procurando lugares foras. Lugares, tipo, assim, pra alugar um basement de alguma família. Ou alugar um quarto em alguma casa com outros estudantes. Era isso que eu estava procurando. Mas estava bem difícil de achar, viu, gente. Eu já estava procurando isso, tipo, fazia um mês, mais ou menos. Estava bem difícil de achar. E aí, o que aconteceu? Eu tenho uma seguidora que mora em Saskatoon. Já faz tempo que a gente conversa sobre isso. Quando ela ficou sabendo que eu ia pra Saskatoon, ela me chamou pra me dar umas dicas e tudo mais. E aí, acabou que eu vou ficar com ela. No final das contas, eu vou alugar um quarto na casa dela. Então eu vou ficar com ela. Ela tinha um quarto sobrando lá que dava pra ela alugar. É muito comum eles fazerem isso. Nos Estados Unidos e no Canadá é muito comum eles alugarem basement. Alugarem um quarto, assim, pra intercambistas ou pra estudantes no geral. Que precisem de um lugar pra ficar e não queiram alugar uma casa ou qualquer coisa do tipo. Então eu vou alugar com ela. Então já tá certo. Também já tem um lugar pra eu morar. Vou ter lá meu quartinho e tudo mais. E isso tudo depois eu vou mostrar pra vocês, obviamente, porque eu vou alugar tudo. Mas é isso, gente, que eu precisava atualizar vocês. Então meu processo de visto, já fiz a última coisa que eu tinha que fazer do meu processo de visto. Tô só esperando. As minhas matérias da faculdade vão ser essas três. E já estou matriculada nas três também. E já tenho lugar pra morar. Então, hoje dia é 27 de julho e essa foi minha atualização pra vocês. Em breve, mais atualizações. Olá, gente. Não sei nem por onde começar. Eu não ia gravar esse vídeo aqui. Como vocês podem ver, eu não tô nem preparada, né? Pra gravar o vídeo. Eu não sei se vou colocar ele no vídeo final. Não sei mesmo. Mas... Eu vou gravar porque... Eu gosto de compartilhar as coisas com vocês do jeito que elas são. Né? As coisas reais. E eu sinto que se eu não gravasse, se eu não falasse sobre isso, eu ia estar omitindo uma parte muito grande da minha preparação pro intercâmbio. Eu já chorei hoje. Eu já... Nossa senhora, eu já quis desistir. Eu já quis fazer tudo hoje. Porque tá muito complicado resolver algumas coisas. Hoje é dia 5 de agosto. As minhas aulas começam dia 2 de setembro. Eu não tenho passagem. Eu não tenho visto. Eu não tenho vacina. É... Precisa... Vamos por partes. A vacina. Precisa da vacina pra entrar no Canadá? Não. Graças a Deus, pra estudantes não precisa da vacina. É... Estudantes eu acho que nunca foi... Foi... Foi impedido de entrar. Ou já faz bastante tempo que não tá sendo impedido de entrar estudante. Beleza. Então, esse não é o meu problema. O meu problema é que quem não está completamente vacinado tem que fazer uma quarentena de 14 dias. O que ia ser, tipo assim... Por falta de palavra, melhor, um pé no saco pra mim. Porque, enfim... Tô em outro país. Tô pagando pra ficar dentro de casa. Entendeu? E aí o que eu queria? Vacinar. Consigo vacinar? Não, minha cidade tá em 35 anos ainda. Eu tenho 23, gente. Tá, tipo, absurdo aqui de atrasado. Tá muito atrasado. E sem contar que... Mesmo se eu conseguisse vacinar, teria que ser com a Janssen pra dar certo. Porque não tenho tempo de tomar a segunda dose. E se eu tomar só uma, pra esse quesito não ia ajudar nada. Obviamente, vacina ajuda. Porque estaria, pelo menos, um pouco imunizada, né? Obviamente, com a primeira dose. Mas pra esse quesito não ajudaria. Enfim, não sei como eu vou fazer. Isso tá me estressando bastante. Segunda coisa. O visto. O visto tá sendo um negócio complicado. Em situações normais, eu não precisaria de visto pra ir pro Canadá pra estudar por menos de seis meses. Como eu tenho visto americano, eu precisaria só do visto online. Se não me engano, gente. Se eu tiver falando alguma coisa errada e alguém souber, me corrija. Mas se não me engano, eu precisaria só do visto online por ter o visto americano já. O Canadá e os Estados Unidos têm esse rolê aí. Mas, por causa da pandemia, tá precisando de um visto de estudante que chama Study Permit. Meu visto ainda não chegou. Não sei se por eu ter feito a biometria depois, não conta como 15 de maio lá, sabe? As informações são muito ruins, sabe? Tipo, ninguém me dá a informação direito. Eu fico perdida. E é isso. Vou esperar até amanhã. Antes de me desesperar. Mas já estou me desesperando. E a última coisa é a passagem que eu ainda não tenho. As passagens estão ridiculamente caras. E as mais baratas, que ainda são ridículas de caras, são tipo 50 horas de viagem. Eu teria que dormir em aeroporto e etc. E a gente não sabe o que fazer também. É só muito frustrante, gente. Vou ser bem sincera com vocês. Porque, é lógico, muito é por causa de tudo que a gente está passando com a pandemia e tudo mais. É óbvio que não ia ser fácil. Mas é só muito frustrante eu estar completamente desanimada com o intercâmbio que eu sempre sonhei. Sabe? Porque eu não consigo ficar animada. Não consigo. Com tanta coisa pra resolver ainda, com tanta coisa pra fazer ainda, eu simplesmente não consigo ficar animada. E eu nem sei por que eu estou falando isso aqui com vocês. Mas é sobre isso. Eu queria passar também. Falar pra vocês que não foi só momentos felizes, assim. Sabe? Que tiveram momentos ruins também. Porque eu sempre gosto de ser muito sincera com vocês. Então, enfim. Espero voltar aqui amanhã. Gravar um vídeo amanhã, dia 6 de agosto, falando que o meu visto saiu. Espero muito. Espero muito mesmo. Porque aí eu já consigo dar andamento em algumas coisas. A passagem já consegue comprar a passagem, mesmo que esteja cara. A gente consegue dar um jeito. Porque sem o visto, como é que a gente compra a passagem? Não tem como. E não sei. Eu consigo pelo menos ter alguma certeza. Porque até o momento eu não tenho. E é isso. Eu não queria que tivesse esse vídeo aqui. Mas eu achei necessário. E eu espero que o final, assim, desse vídeo daqui pra frente sejam só de vídeos positivos, assim. De takes positivos. É isso. Até o próximo vídeo. Até a próxima atualização. Bom, pessoal. O último take aí que vocês viram foi eu bem, bem, bem desanimada em relação ao meu visto. Que não tinha saído. Que não tinha previsão de sair. Enfim. Vou começar a contar desde o começo pra vocês. Porque acho que assim vai ser melhor de entender. Eu passei pro intercâmbio. E o meu intercâmbio era pra acontecer no segundo semestre de 2020. Como a gente já sabe, veio a pandemia. E o meu intercâmbio foi adiado pro primeiro semestre de 2021. Ok. Tranquilo. Eu tava tranquila com esse adiamento. Já tinha até falado com vocês. Mas aí foi adiado novamente pro segundo semestre de 2021. Então foi adiado duas vezes. Isso não foi culpa de ninguém, gente. Foi culpa da pandemia. A gente não tinha o que fazer realmente. Então assim, normal. Não me deixou chateada. Eu só queria realmente ir quando eu tivesse certeza. Assim, de que eu posso ir. De que é seguro. De que eu vou poder aproveitar e tudo mais. Então tá. E aí ficou marcado pro segundo semestre de 2021. Que seria agora em setembro. E aí, gente. Existem alguns vistos, né. Que você tem que tirar pra entrar no Canadá. Porém, como eu vou ficar menos de seis meses. O meu intercâmbio tem duração de quatro meses. E eu tenho um visto americano. Eu não precisaria tirar o visto de estudos. Eu precisaria só de uma autorização. Que você consegue online mesmo. Pra entrar no Canadá. Seria um visto de turismo. E como eu não vou ficar lá estudando mais de seis meses. Eu não precisaria do visto de estudos. Que teria que fazer uma application. E blá 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 blá. Eu tava tranquila em relação a isso. Eu tenho meu visto americano. Meu visto americano está válido. Então eu tava bem tranquila em relação a isso. Acontece que as fronteiras do Canadá estão fechadas. Até o momento estão fechadas pra turistas. Só estão aceitando estudantes. E acho que trabalhadores também. Alguns trabalhadores que precisam ir a trabalho. Então eles estão aceitando. Acho que agora residentes estão podendo sair e entrar. Mas enfim. A fronteira tava bem restrita. Por causa disso, eles ainda estavam aceitando estudantes. Mas você precisaria do study permit. Que é uma permissão de estudos no Canadá. Que você só precisa, geralmente, quando você vai estudar mais de seis meses no país. Não era o meu caso. Mas por causa da pandemia, eles estavam exigindo que todos os estudantes. Se você fosse estudar, acho que um mês. Você precisava do study permit também. No dia 13 de maio, eu recebi um e-mail da faculdade. Falando que eu precisaria do study permit. Falei, beleza, ok. 13 de maio, eu vou só em setembro. Ainda dá tempo de fazer tudo. Mas que o consulado estava atrasando um pouco as coisas por causa da pandemia. Então, se você quisesse uma garantia do consulado, que ele ia responder. Ia te dar a decisão final do seu visto. Até o dia 6 de agosto, que daria tempo tranquilo de você embarcar em setembro. Você teria que fazer a application toda até o dia 15 de maio. Isso foi no dia 13 de maio. Eu tive que juntar todos os documentos. Todos os documentos. Tem uma porrada de documentos que tem que juntar. Eu tive que juntar todos os documentos. E consegui fazer a minha application no dia 15 de maio. Se eu entrar lá, hoje está lá. Data da application, dia 15 de maio. Consegui. E aí, depois disso, eles me falaram. Olha, você não vai precisar de exame médico. Que às vezes precisa, às vezes não. Mas você vai precisar colher sua biometria. Agenda um horário. No lugar que foi mais perto pra você. Tinha São Paulo, tinha Brasília, tinha Rio. Agenda um horário no lugar que foi mais perto pra você. E vai fazer a biometria. A biometria tinha que agendar, como eu disse. A biometria seria em São Paulo, o lugar mais perto. Consegui. Eu e os outros meninos que iam comigo também. Conseguimos agendar pra julho. Um até teve que agendar no Rio. Porque não tinha mais em São Paulo. Conseguimos agendar pra julho. No dia 16 de julho eu fui, fiz a minha biometria. E estava lá tranquilo. Só literalmente fui lá, fiz a minha biometria e tirei minha foto. E eu estava esperando que meu visto saísse até o dia 6 de agosto. No dia 6 de agosto eu entrei em contato com o consulado. Porque ainda não tinha saído. E aí ele me falou que essa garantia. Do dia 6 de agosto, né? Com a data limite do dia 6 de agosto. Seria só para os vistos pedidos até o dia 15 de maio. Que tivessem com a application completa. Incluindo a biometria. E fala pra mim. Como que em dois dias eu ia conseguir agendar uma biometria. Sendo que eu só conseguia agendar pra julho. Seria impossível. Então, assim, eu não tinha garantia pra quando o meu visto ia sair. Não tinha garantia de nada. Pode ser que saísse antes do semestre começar. Pode ser que saísse depois. Nunca saberemos. Aí eu fui. Surtei. Surtei muito. Surtei várias vezes. Porque, gente, sem o visto eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia comprar passagem. Eu não conseguia resolver nada. Porque o visto pode ser negado. Eu precisava do visto. Da certeza do visto ali. Pra eu conseguir fazer as coisas. Pra eu conseguir planejar as coisas. E aí até eu comecei a ficar muito desesperada. Cris de ansiedade todos os dias. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu fiquei muito sumida. Fiquei sumida daqui também. Porque, cara, eu não tava conseguindo resolver nada. E isso tava me deixando louca. Resolvi entrar em contato com a faculdade. E explicar tudo o que tava acontecendo. Expliquei tudo o que tava acontecendo. E uma moça lá da Universidade de Saskatchewan. A Leslie. Ela foi muito solícita comigo. Muito mesmo. Eu não tenho o que reclamar do atendimento que eu tive lá. Foi muito solícita e falou que eu tinha três opções. Ou eu começava o semestre online. E esperava o resultado do visto. Se a gente tivesse o resultado até o dia 10 de setembro. Que seria mais ou menos a data que eles poderiam me responder. Porque são oito semanas que eles pedem. Quando eu tivesse a resposta eu embarcaria pro Canadá. Ou eu começava o semestre online. E se a gente não tivesse respostas até o começo de setembro. Até ali o dia 10 de setembro. Eu adiava o meu intercâmbio. E a terceira opção era adiar o intercâmbio de uma vez. Pro primeiro semestre de 2022. Então sim. Eu adiei o meu intercâmbio para o primeiro semestre de 2022. Vendo todos os prós e contras no final das contas. Eu achei que seria muito melhor pra mim adiar o intercâmbio. Daria tempo do visto sair tranquilo. Eu vou ter que fazer uma alteração lá na application do visto agora. Porque é pra outro semestre. Mas vai dar tempo pra sair. Tem quatro meses até sair. Então o prazo que eles pedem geralmente é oito semanas. Então acho que vai ter tempo tranquilo. Eu conseguiria ir vacinada. Que era um problema também. Porque tem esse negócio de fronteira. Se você não tá vacinado. Ou não estar totalmente vacinado. Você tem que fazer uma quarentena de 15 dias. Desaprovada pelo governo. Seria um negócio muito complicado. Que eu ia acabar perdendo tempo lá no Canadá. Se eu fosse agora também. Ainda não estou vacinada. Minha cidade tá vacinando 31 anos essa semana ainda. Então assim. Eu tenho 23. Ainda vai demorar um pouquinho pra ser vacinada. Então eu consigo ir vacinada no próximo semestre. Primeira, segunda dose. Não preciso de quarentena. Não preciso fazer nada disso. Há uma possibilidade. Isso não é certeza. Mas há uma possibilidade maior. Se as coisas estiverem mais controladas no próximo semestre. Há uma possibilidade maior. Então eu consegui ter aulas presenciais lá. Porque eu iria pra ter aula online. Então assim. Também não ia aproveitar muito. Conseguiria comprar a passagem com calma. Consequentemente. Comprar uma passagem melhor pra mim. Onde eu fique menos tempo nas escalas. Onde eu tenha que fazer menos escalas. Onde seja mais barato. Então assim. No final das contas. Tinha mais prós do que contras. O contra. Frio. Eu vou pegar uma temperatura. Normalmente. Pode ser assim. Que eu pegue um inverno mais tranquilo. Nunca se sabe. Mas. Menos 30 por aí. Então assim. Vou estranhar. Mas. É um preço a se pagar. Escolhi fazer intercâmbio no Canadá. É um preço a se pagar. E é isso. Esse era o contra. Basicamente. Então resolvi adiar meu intercâmbio sim. E queria dar esse feedback aqui pra vocês. Porque eu sei que vocês ficam torcendo. Eu sei que vocês ficam perguntando. E eu precisava vir aqui falar pra vocês. Tô tranquila. Eu tô frustrada na verdade. Em relação a adiar mais uma vez o intercâmbio. Porque parece que toda vez que tá muito perto. Adia e tudo mais. Mas agora vai dar certo. Agora eu tô mais tranquila. Eu tava muito nervosa com... Em relação a ir agora. Eu acho que eu não ia aproveitar direito. Então assim. Eu acho que tudo acontece por uma razão. E é isso, gente. Esse semestre vou ficar sem fazer nada? Não, gente. Vou voltar pra PUC. Já conversei com a PUC também. O pessoal de relações internacionais. Que cuida dessa parte do intercâmbio. Foi muito solícito. A Adriana foi muito solícita comigo. Já pediu pra mudar a mobilidade da minha matrícula. Porque eu estava com a matrícula trancada. Por esse semestre. Por causa do intercâmbio. Já pediu pra destrancar. Já falou pra eu fazer a matrícula amanhã. Tentar fazer a matrícula amanhã. Se não conseguir. Ela já me... Me passou uns negócios lá que eu posso fazer. Enfim. Vai dar tudo certo no final das contas. E provavelmente eu volte as aulas na PUC semana que vem. Hoje é sábado, né? Que vocês estão vendo esse vídeo. Talvez eu volte semana que vem. Se tudo der certo com a minha matrícula. Talvez eu volte segunda. Já tenho duas semanas de aula pra colocar em dia. Então, assim. Vlogs de estudo, gente. Vão voltar. Porque agora eu vou voltar a estudar. Já tenho algumas coisas organizadas. Isso tudo eu mostro no próximo vlog pra vocês. E é isso, gente. Eu, assim. Tô tranquila. Eu realmente acho que as coisas aconteceram dessa forma. Pra ser o melhor possível. Pra eu aproveitar o meu intercâmbio da melhor maneira possível. Um outro menino que ia comigo também. Que faz direito, né? Que a gente passou junto. O Pedro. Ele vai adiar o intercâmbio dele também. Então, a gente vai conseguir ir junto. E vai mais duas meninas com a gente também. Então, vai mais gente. Acho que a gente pode, talvez, se ajudar mais lá. Ter outras pessoas, né? Outros brasileiros lá. Acho que ajuda bastante. A minha moradia ainda tá garantida, né? Eu ia esse semestre. Mas agora eu vou no próximo. E ainda tá garantido. Então, assim. Gente. Eu acho que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Eu sei que quando a gente expõe as coisas na internet. Às vezes tem muita gente vindo colocar energia negativa. Mas eu sei que eu tenho uma rede de apoio muito legal aqui na internet. Que meus seguidores são muito incríveis. E sei de muita gente que tava torcendo por mim. E vai continuar torcendo. Então, eu peço aí a torcida de vocês. Se Deus quiser, já deu certo. Mas mesmo assim, continuem torcendo por mim. Porque eu quero muito ter essa experiência. E eu quero muito poder compartilhar essa experiência com vocês. Então, é isso, pessoal. Essa é a história do que aconteceu no intercâmbio. Adiado mais uma vez. Mas Canadá 2022, vem aí, gente. Vem aí. Eu vou riscar mais um país deste quadro aqui em 2022. Se Deus quiser. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like no vídeo. Pra mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo. E dessa forma fazer com que ele te entregue todos os meus vídeos. Caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Não esquece de se inscrever no canal. Vou postar muitos vídeos agora de estudos. Agora nesse semestre. Eu pretendo estudar muito nesse semestre. Focar muito, muito, muito na minha faculdade. Então, vai ter muito vídeo legal aqui. E também, quando eu for pra lá, vai ter muitos vídeos do intercâmbio. Então, já se inscreve pra não perder nenhum vídeo que eu vou postar aqui. Eu posto toda terça e sábado, às 6 horas da tarde. E caso eu não puder postar em algum desses dias, eu sempre aviso lá no meu Instagram. Então, é importante você me seguir lá também. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.